Música Fala aí pessoal, meu nome é Diego Souza, eu sou jornalista aqui no Rio de Janeiro e produzo programas de rádio. Estou junto com vocês para o Fórum Mundial de Direitos Humanos que acontece de 10 a 13 de dezembro em Brasília. Estamos juntos pela construção de uma cultura de direitos para o nosso país. Venha conosco! Música Música